Esses seus cabelos brancos E agora caminhando sempre Comigo já correram tanto Na vida, meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias Essas rugas marcadas Tendo tempo, lembranças antigas Vitórias, lágrimas choradas Ao vento sua voz macia Minha carne diz muito mais Do que eu digo nunca no fundo Na alma, meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado rio Presente nas experiências Comvidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Minha vida, seu conselho certo Me acima, deixo suas mãos E me diga, eu rio, meu velho Meu amigo Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é louco Diante do que sinto Olhando os seus cabelos Tão bonitos, beijos com as mãos Em ti, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando os seus cabelos Tão bonitos, beijos com as mãos Em ti, meu querido, meu velho Meu amigo Esses seus cabelos brancos Bonitos, esse olhar cansado Profundo, me dizendo coisas Não grito, me ensinando tanto Do mundo e esses passos lentos De agora, caminhando sempre Comigo, já vou reunir Na vida, meu querido, meu velho Meu amigo Sua vida cheia De histórias, essas rugas marcadas Pelo tempo, lembranças e antigas Vitórias, lágrimas choradas Ao vento, sua voz macia Me acalme, me diz muito mais Do que eu te rio, me cantando fundo Dá-me, meu querido, meu velho Meu amigo Seu passado vire Presente nas experiências Comidas desse coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho acerto Me ensina, beijo suas mãos E me diz, meu querido, meu velho Meu amigo Eu já me falei de tudo Mas tudo isso é louco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos Me diz, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos Me diz, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos Me diz, meu querido, meu velho Me diz, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos Me diz, meu querido, meu velho Meu amigo Obrigado